Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar Pessoal, estou aqui com o eFootball, o Pro Evolution Soccer 2022 O jogo foi lançado ontem pela Konami para PC e consoles E é unânime que o jogo é um desastre, uma abominação O jogo totalmente quebrado e que desagradou todo mundo O jogo está sendo extremamente hateado na Steam, nas redes sociais No Twitter tem muita gente reclamando Ninguém está acreditando que essa daqui é a versão final do jogo Quando foi lançado aquela gameplay secreta do teste de conexão Eu falei, galera, tem algumas coisas novas aqui na jogabilidade Então provavelmente esse vai ser o jogo A jogabilidade vai ser essa nova, com esse novo sistema de marcação Só que com algumas mudanças gráficas Eu não acreditava que o gráfico do jogo seria aquele Seria pior do que o Pro Evolution 2021 Que tinha uma ambientação, tinha um modelo dos personagens Dos jogadores muito bem feito Só que não, a Konami realmente trouxe aquela jogabilidade Com aqueles gráficos, com uma pequena melhoria No modelo dos jogadores Ainda pior do que o PES 2021 Todo mundo estava aguardando muito O PES 2022, o eFootball Porque a Konami chegou no ápice da franquia Com 2020, com 2021 Trouxe bastante fã do FIFA Que estava cansado daquele ping pong Dos alienígenas, do Ultimate Team E quando a galera pensou Porra, agora vai A Konami veio com essa decisão Bizarra e equivocada De misturar os consoles Misturar jogadores de PC De consoles Com a galera do mobile Vamos lá Bater um papo sobre Tudo que eu estou achando Do eFootball Do PES 2022 Se inscreve no canal Curte o vídeo É muito importante que você curta o vídeo Para dar engajamento Compartilha Dá uma olhada nos nossos patrocinadores Nos links da descrição Se for comprar um PC Um terabyte shop Se for comprar uma licença Windows Office GVG Mall Se for comprar um console De nova geração Amazon Tudo que você comprar na Amazon Usando o link do canal Você vai estar ajudando O meu trabalho Então, sem mais delongas Vamos lá Jogar um pouquinho Do eFootball PES 2022 Então vamos lá pessoal Esse lançamento da Konami Pelo menos esse modo Grátis do jogo Eles falaram O jogo vai ser free Tu vai poder jogar ali de graça E tal Seja o que você quiser ser E é basicamente Você jogar 5 minutos Contra o computador Sem poder escolher estádio Basicamente nada Não dá para você botar o jogo chovendo Nada disso É tudo aleatório Ou você jogar Partidas Desafios Que são nada mais nada menos Do que jogos online Você vai escolher o seu time E vai jogar contra outras pessoas É exatamente esse modo Que eu vou jogar aqui Porque me irrita Você ter que jogar só 2 minutos e meio Cada tempo Então a gente vai jogar aqui Esses eventos Eu joguei alguns ontem Online Eu escolhi o Alçade Já fiz umas 5 partidas aqui Talvez E todas as partidas Eu joguei Contra o PSG Parece que só tem O Paris Saint Germain Pela primeira vez Eu acho que o Alçade Aparece no jogo Totalmente licenciado Demoraram Para colocar Esses times do Qatar Tem muito jogador Bom lá E Acho que eu não posso trocar mais Pelo menos ele avisou ali Que se você escolher esse time aqui Alçade Escolhe uma vez só E você vai ter que levar esse time aqui Eternamente Pelo menos ele apareceu Essa mensagem Eu não sei se eu vou poder trocar esse time Eu fiz algumas mudanças Nos comandos do jogo Estou jogando no controle Do Xbox Então eu coloquei o bot No A Que é o X Do Playstation O controle vem todo errado ali Você Não tem mais um Um botão de conter Que é o botão de O conter é o jogador Que fica acompanhando A marcação A movimentação Do adversário Quando você está sem a bola O jogador Ele fica sempre Nessa posição De conter E caso você queira correr Atrás da marcação Que era o quadrado Ou o X No Xbox Você tem que apertar O LT Ou então O R2 Isso ficou estranho Num primeiro momento Mas quando eu fiz a troca Aqui do bot Para o X Como é no FIFA Como eu jogo Por exemplo O FIFA Ficou melhor Ficou aceitável Ficou jogável E Não tem como você trocar Por exemplo Esse botão Que é o LT Para o quadrado Para o quadrado Ou para o X Você conseguia dar um monte de drible La croqueta Três elásticos Seguido E aqui no PES Os dribles Eram muito ineficazes Então eles fizeram Essa mudança Que Parece que funcionou bem Eu não acho Que o sistema De marcação Seja O Pior O problema É que eles Implementaram Esse novo sistema De marcação E eles não Conseguiram Pelo menos até agora Não entregaram Um sistema De colisão Para o jogo O que é Bizarro Você vê Quando os jogadores Estão disputando a bola Eles ficam desaparecendo A Konami até soltou uma nota A gente sabe que está estranho Mas os jogadores Ficam desaparecendo O ombro Buga A cabeça Buga Está completamente bizarro Porque não tem O sistema de colisão Falando nos menus Do jogo Aqui para quem não sabe O Castor Casorla Está no Está no Alçade Eu também não sabia Descobri ontem Os menus do jogo São horríveis Não faz sentido nenhum Isso aqui ter ficado de lado Os caras Aqueles menus lá Eles vinham Desde o PES antigo Tudo bem Desde o Nintendo Desde o Do Playstation 1 Era aqueles menus lá E eles decidiram mudar aqui E mudaram para pior Ficou pior Mas bom Vamos focar aqui Na gameplay Que é o mais importante Eu estou jogando contra Uma outra pessoa aqui E provavelmente Eu vou tomar uma sacolada Porque eu vou estar jogando Normalmente eu já tomo Uma sacolada Porque os caras jogam Cheio de assistência Então como eu vou estar Prestando atenção aqui Provavelmente Vai acontecer de novo Só que a gente vai Bater um papo Vou tentar mostrar para vocês Tudo que eu achei melhor Bom O jogo está rodando Em 3440 Por 1440 O Vsync Não está funcionando Não está funcionando É... No PC Então o jogo fica totalmente Travado Você vê que a qualidade gráfica É bizonha Né? É literalmente bizonho E... Cara É inexplicável Que a Konami Tenha tido coragem De soltar isso daqui Né? É inadmissível Não dá para você Para você acreditar Que os caras chegaram a prometer Que o jogo teria Gráficos incríveis De nova geração Soltaram aquele trailer Do Messi E olha isso aqui Cara Olha isso aqui Né? O jogo está rodando Com tudo no máximo Né? Está rodando com tudo no máximo E... De todos os jogos Que saíram até hoje Para Playstation E para... Para nova geração Não tem nada Que se assemelhe A isso aqui A essa bizarrice Não tem nada Né? O jogo está absurdamente Feio Absurdamente feio Então A começar pelo Vsync Que não funciona Que não deixa o teu jogo Ficar fluido Mesmo no monitor Aqui de De 144 Que é o meu caso É... Gráficos Horrorosos Né? Horrorosos É... Praticamente Aquela Aquela Gameplay Que a gente viu Lá do Do teste de conexão Da Konami No PC Você não consegue Selecionar a resolução Que você quer jogar Ele detectou Aqui que o meu monitor É ultrawide E ele Selecionou Aqui O ultrawide Funcionou Mas Mas a A qualidade da imagem Está horrível Vamos pegar Esse ataque O que é que é Cara Estourei Com o queixo Do Cássio Então Bom Ambientação Terrível Né? É... Modelo dos personagens Um pouco melhor Do que aquele Que a gente viu No... No teste De conexão Mas ainda Terrível E agora A gente vai falar Um pouco Da... Da... Do sistema De marcação Né? Você vê que Quando a gente Está sem a bola Se você controlar O jogador Ele... Ele fica Com o movimento De conter direto Né? Então isso pode ser Difícil No início Para você... Para você... Ah lá Ah lá Os jogadores Ficam presos Está vendo? Os jogadores Ficam presos Eu tenho um quadrado X e funcionou Cara Eu dei um quadrado X e funcionou Que a princípio Eles tinham mudado O quadrado X Vamos testar Aqui essa falta Hum... Bate fraco É... Eu dei um quadrado X ali E funcionou E até mais cedo Agora que eu estava Jogando aqui Não estava funcionando Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Testar aqui É porque esse cara Que eu estou jogando Aqui Ele é fraco Né? Então ó O... Quando você mexe O jogador Você fica sempre Na posição de conter E eu acho E quando você Quer dar o bote Você corre E você dá o bote Corre e dá o bote É... O cara é muito fraco Não sei se o cara Deve estar gravando Um vídeo também Testando Não sei Mas... Eu acho que isso É uma questão De costume Acho que a galera Vai aprender A marcar Assim E o maior problema Para mim No sistema de marcação É que os caras Não fizeram Uma colisão Né? Então o cara Vem correndo Ó Ó Ó Ó Os jogadores Eles ficam É... É... Entrando ali No campo de força Né? E... É... Muitas vezes Um braço Entra ali O jogador Buga todo Ó Ó Se você Se você chega junto Você consegue até Marcar Outra coisa Os jogadores Eles estavam Eles estão com problema No passe Né? O... 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 O passe totalmente quebrado Tanto no assistido Quanto no manual Os passes são muito devagar Então acabei botando aqui Consegui botar no manual Né? Quando você bota lá Passe nível 4 É no manual Então fica um pouco melhor Porque você consegue passar a bola Mais rápido Ali Vamos ver se vai aparecer o replay O cara pulou Pra vocês verem entrando Né? Um boneco ali Entrando no outro Acontecendo Porra Umas coisas Bizonhas Bizonhas Então o passe Tava todo zoado Né? E eu Tentei aqui botar no manual Ficou um pouco melhor Mas ainda assim Eu noto o passe Muito devagar E... Ah lá Tomei a bola Né? Ah lá Os jogadores Ficam ali Naquele campo de força Ali na disputa de bola Que é bizarro Agora eles colocaram Um movimento Novo dos jogadores Pra simbolizar Que você está No campo de força Então o jogador Ele corre meio de lado Ali que o campo de força No pés era É... Você tá correndo Né? Tá tentando chegar Numa posição E você via Que o movimento Do jogador Não condizia Com a quantidade De passos Que ele tava dando Ainda acontece Aqui Pra mim Por conta Desse sistema De colisão Né? Principalmente Quando os jogadores Estão na... Na... Disputa de bola Isso acontece Muito claramente Só que quando você Tá correndo Agora você consegue Ver o campo de força Olha lá Tá vendo? Ó, ó, ó Olha lá O cara fica puxando Não tem uma animação Olha lá O jogador fica preso Tá vendo? O jogador fica preso Num vórtex Temporal ali E você não consegue Entender O que que tá acontecendo Cara O jogo acabou Já? Eu não vi o tempo Ali, mas Acho que não tinha Acabado ainda O jogo Não O que aconteceu? Ah, não Acabou mesmo Acabou o primeiro tempo Tá Beleza, né? É Então Isso tá Isso tá acontecendo Olha lá E outra coisa É o seguinte Todos os problemas Do PES 2021 Estão aqui O jogador Que buga O jogador Que é Que é É Pregão Que não Não vai na bola Olha lá A bola bateu Na bunda Do meu jogador Né? É Tudo que a gente pedia Pra Konami Era acertar isso Né? Os jogadores Pregos Que não A bola Passa A um Meio metro Dele E o jogador Não vai na bola Ele tá Em outra dimensão Isso tá acontecendo Direto aqui Exatamente Como acontecia No PES anterior Né? Só que como é um jogo novo Com um sistema de marcação Novo É Parece muito Olha lá Tá vendo O jogador parou Aí depois Ele percebe Que ele tem que correr Aí ele corre Não Agora eu tentei Dar o quadrado de X E não funcionou Não É o R1 É o quadrado Aí você aperta o R1 Pra cancelar o chute Se você quiser dar um O quadrado de X Né? Olha lá O jogador correndo Ali Ali A bola Não adianta Cara Não adianta Todos os problemas Do PES Estão aqui Todos os problemas Do PES 2021 Estão aqui Só que num jogo Que foi piorado Absurdamente Em relação Às questões gráficas E a imersão Então Não dá pra você acreditar Que isso aqui Vai ser a versão final Do jogo Né? Não dá Parece que os caras Estão fazendo o jogo Ainda e decidiram Soltar isso aqui Eu não sei porquê Né? Eu não sei porquê O jogo está Totalmente Quebrado Totalmente Quebrado O sistema De marcação Eu acredito Que é uma questão De costume Mas você mistura Esse sistema De marcação Novo Com os jogadores Totalmente prego Sem ir na bola A bola passa Na frente dele Às vezes eu lanço A bola está Claramente Como o jogador Está sozinho O cara gira Em volta da bola E não pega a bola Né? E... E é lógico Que isso dificulta Muito A jogabilidade Porque você Porra Com o passe manual Ainda Né? Olha lá Esse coice aí É tudo Cara O que pode ser importado Da Fox Engine Eles importaram Tudo de ruim O coice Né? É... O jogador que fica Correndo no campo de força O jogador que fica Somente naquelas posições Ali Que ele tem que Que ele tem que ficar Né? Que ele foi programado Para ficar É... Uma... Uma melhora Que a gente pode apontar É... Agora o jogador Correndo com a bola Ele não fica mais Só em Oito posições Ele... Ele... Ele está com uma mobilidade Um pouco melhor Né? Em relação ao que era antes Né? Então eu vou correr aqui Com a bola Ó Tá vendo? Ó Ó Ele vai Dar o coice aí De novo Então ele... Você consegue ter Mais direções Não são mais aquelas Oito direções Só correndo Correndo com a bola Mas... Cara No meio de tanta bizarrice Uma melhoria Olha lá O jogador prendeu ali De novo No meio de tanta bizarrice Uma melhoria Não faz a menor diferença Nossa senhora O jogador agora Ele solta a bola Né? Às vezes você está Você está Correndo E o jogador solta a bola Me parece também Que agora Tudo que você Com a bola nos pés Tudo que você Tem que fazer É com toques Leves Porque parece que Cada toque que você dá No analógico É um... É um... Uma passada que você dá Com a bola Né? Como se você fosse Ó Botei para o lado Eu ando para o lado Dá um toquinho para o lado Eu ando para o lado Ele não vai mais Ele não tem mais Aquela condução de bola É... Como era antigamente Como é no FIFA Por exemplo Então quer ver? Vou mostrar Vou tentar mostrar aqui Para vocês Dá a bola em cima Ó Você fica parado Aí você bota para o lado Aí ele bota para o lado Aí dá um toquinho para o lado Então parece que é para você Controlar o jogo É... De uma forma Diferente Entendeu? Ficou muito mais Mais travado A movimentação do jogador É... Andando com a bola Ele correndo Ficou mais... Mais leve Mas ele andando com a bola Ficou... Pior Pelo menos na minha opinião Né? Não está tão fluido Quanto... É... Quanto era Antes É porque o cara Está me apertando Aqui também Então está difícil De tentar mostrar Vamos lá Ó Aí eu boto para o lado Está vendo? Cada 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 toquinho É uma 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 Passadinha Ali na Na condução Do jogador Meu Deus do céu Olha, cara E não dá Não dá para mostrar Não tem o modo treino Aqui Para poder Acho que para Botar o treino Você tem que pagar Está vendo? Correndo Correndo Você tem mais liberdade E agora Também as faltas Eu não sei mais Como é que é O esquema de falta Porque no PES Você Olha lá O jogador Fica preso No PES Você Apertava o botão E o cara Fazia falta Agora Eu não sei mais Como é que está O esquema de falta Do jogo Mas acho que Se você ficar apertando O botão Ele vai ficar dando O bot errado E vai acabar Segurando O jogador Cara Quando você olha Esse gráfico Aqui Parece Olha essa torcida A gente ontem Botou o PES 2021 2021 Aqui de novo Cara É inacreditável Olha lá Não tem animação Olha lá O jogador Fica preso No campo de força Olha Vai pular Filha da puta Olha lá O jogador Fica preso No campo de força Correndo Com o mesmo movimento De corrida Normal Só que ele fica Indo para trás E para frente Cara É horrível Horrível Sem explicação Sem explicação Esse jogo aqui Não tem explicação Eu vou testar ainda No 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 Playstation Né Mas Quem é que vai jogar Isso aqui Cara Quem é que vai jogar Isso aqui A Konami Ela tinha uma base De jogadores De cerca de 4 milhões De pessoas No PC E nos consoles É Olha lá Não foi nem falta E Tinha cerca de 100 milhões De jogadores No mobile Por que Se a Konami Não disputa mais Com a EA A EA Já Já dominou Já está nadando De braçada Né Olha lá Olha isso Cara Então Eles decidiram Olha lá A bola passou Debaixo Da perna Do meu jogador Ali Um lance Bisonho Bisonho O cara está chorando Porque perdeu E futebol Olha isso aí Chora Então a Konami Tinha uma base De fãs De jogadores Mais ou menos Cerca de 4 milhões De pessoas No PC E no console E cerca de 100 milhões De jogadores Pelo que eu vi No mobile Os caras Fizeram um esquema Para poder Integrar Essa base De jogadores E para isso Para que o jogo Ficasse mais leve E jogável Em celulares Até mais básico É A Konami Decidiu mudar A A engine do jogo Da Fox Para Unreal O jogo no mobile Já era na Unreal E agora eles decidiram Simplesmente Abrir mão Desse público Que acompanha A franquia Desde o Super Nintendo Por exemplo Desde a internet Eu não Super Star Soccer É Para poder agradar Essa base nova Né Que geralmente É uma galera Que não tem muito critério Não reclama Não tem senso crítico Qualquer coisa Que você der Os caras jogam Enquanto o outro lado Estava querendo melhoria Reclamava De muita coisa Queria um sistema De 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 simulação Melhor O jogo Estava muito próximo Do que a gente queria Faltavam alguns detalhes Faltava você Pô Talvez Colocar essa corrida Que está aqui No jogo Acertar o sistema De marcação Do jogo Trazer mais Responsividade Aos jogadores Era só ajuste Adicionar novos movimentos Era só ajuste No PES De 2022 Os caras decidiram Fazer uma mudança Totalmente equivocada Né Que vai desagradar Completamente Os fãs Da série Né Os fãs que acompanharam A Konami Até aqui Sei lá Mais de 20 anos Né Eu jogo O Pro Evolution Soccer O InEleven Desde o InEleven O InEleven 1 Eu joguei Né No Playstation 1 2 O InEleven A primeira versão Do InEleven 3 Né Foi onde eu comecei A jogar Então depois teve Aquela versão final InEleven 4 Então a galera Acompanhou A Konami Esse tempo A galera que acompanhou A Konami Esse tempo todo Está sendo Jogada Para escanteio Eu me recuso A acreditar Que essa seja Uma versão Final do jogo Mas está aqui Vocês estão vendo Ali os bugs gráficos Aqui na torcida Né Pega os vídeos Do PES 2021 Aqui do canal Modificado E vê a diferença De qualidade Em tudo Nos jogadores No gramado O gramado Ficou pior Do que o PES 2018 Que era uma coisa Que a gente sempre reclamou Né O PES 2018 O gramado Era horrível O 19 Era horrível Tinha que botar Mod de gramado E quando você Foi pro 2020 Ficou lindo Né 2021 Lindo Uma ambientação Incrível Melhor do que no FIFA E os caras Me veem Com isso daqui Cara Olha Triste fim A Konami Conseguiu matar A sua última Franquia Que faltava Já tinha matado Tartaruga Ninja Já tinha matado O Metal Gear Já tinha matado O Silent Hill A última Que faltava Era o PES Né Não é nem mais Um concorrente Do FIFA É uma coisa Ali que Sei lá É um jogo Online A galera A galera Tanto pediu Acho que os jogos Tem que ser de graça Focado no competitivo Tá aí Tá aí O jogo de graça Focado no competitivo Pra você jogar Tinha uma base De fãs Muito grande No PC Os caras faziam Modificação Master League Tal Pô Criavam estádios Isso vai acontecer As pessoas vão ter ânimo Pra fazer isso Nesse jogo aqui Se continuar assim Não Provavelmente O PES 2021 Vai se tornar Um novo Bomba Pet E pra mim Isso não é bom Pra mim Isso não é bom Por quê? Porque Eu jogando 20 partidas Eu já descobri Todos os defeitos Do jogo Né E eu Quero que o jogo Tenha novidades Eu não consigo jogar Mais o PES 2021 Durante muito tempo Principalmente Só jogando Contra a máquina Ou com a máquina Porque você percebe Quanto os jogadores São prego Irrita A bola tá No pé do jogador Passando na frente Do jogador O cara não pega O cara Fica hesitando O cara corre de costas Corre pra um lado Corre pro outro Fica bugado Naquele campo De força horrível Então eu não consigo Mais jogar E quando a gente A gente vê aí Que a EA Trouxe Bastante melhoria Pro FIFA Né Continua tendo Muita coisa bizarra O FIFA vai do Pelé Ao Perivaldo Mas me parece Algo Infinitamente melhor Do que isso aqui Porque isso aqui É um Desastre Completo Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Disso E quero que você coloque aí No comentário Se você assistiu até aqui E você foi um daqueles Que entrou aqui Pra me xingar Falando Espera o jogo sair É só um teste de conexão O cara tá reclamando Da beta E se só a demo A versão final Vai melhorar Tá aí Pra você Coloca aí nos comentários Se você Foi um desses Galera Tamo junto Quem puder usar Os links do canal Aí se for comprar Qualquer coisa Eu vou comprar Um copo do Flusão Na Amazon Se você usar O link do canal Você vai estar ajudando Basta você clicar E procurar O que você quiser E fazer a tua compra Se for comprar Um PCzão Pra jogar O AirFootball Modificado Terabyte Shop É A situação Do canal Tá complicado Tanto aqui no Youtube Quanto na Twitch Eu não sei Como é que tá Como é que vai ficar O lance do contrato Da Nimo Os caras não respondem Então Tudo que vocês puderem ajudar É de bom grado Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Tamo junto É nóis E até a próxima Fui Tchau